Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, vou mostrar aí para vocês mais um produto aí que acabei de fazer viu, uma luminária improvisada aí, ficou bem legal, espero que vocês gostem e não se esqueça viu, inscreva-se no canal, deixe seu like e toque o sininho de notificações aí para fortalecer o canal, beleza? Fiquem com Deus, até mais, vamos aí o passo a passo, falou? Vamos precisar aqui de alguns materiais para fazer mais um trabalho aqui, vou usar aqui esse tubo de 25 milímetros, com o tamanho de 35, uma curva aqui de 45, 45 graus, de 25 também, uma curva longa aqui de 25, essa pecinha aqui também, que é de uma, que é de pia, de pia de cozinha, esse anilha aqui, que é de tubo PVC, que eu já fiz, esse receptáculo aqui, o chicote, entre outros materiais que pode surgir aí durante o trabalho, beleza? Vou precisar também, de um pedaço de tubo de 100 milímetros, com o tamanho de 15 centímetros, eu já fiz algumas demarcações aqui nele, né? Aí eu vou fazer os cortes aqui, vou mostrar como ficou, como ele vai ficar aqui, vou modificar ele aqui, fazer alguns detalhes aqui, beleza? Eu vou mostrando aí passo a passo, beleza? Eu vou usar aqui esse paflon aqui, para fazer a base do meu trabalho aqui. Eu vou concretar aqui essa base aqui, onde eu vou colocar aqui o luminário aqui, cheio de massa aqui de cimento, depois eu mostro aí como ficou, beleza? Bem, pessoal, a minha base aqui, eu já coloquei aqui uma massa de cimento, o cabo vai passar aqui e entrar aqui de volta. Então, pessoal, eu já cortei aqui, vocês estão vendo aí, retirei aqui as laterais, ali, ó. Cortei todas as iguais, depois eu cortei dos dois lados, assim, fazendo um triângulo, ó, tirando esses filamentos aqui, ó. Ela vai ficar assim. Modelo aqui, essas aqui com as pontinhas mais embaixo, e essas quadradas aqui, é retangular, vai ficar mais em cima. Aí eu vou pegar essa peça aqui, vou encaixar aqui em cima e vou parafusar aqui e aqui, ó. Dos dois lados, entendeu? Inclusive, já até furei aqui, ó. Bem aqui, e o outro aqui, ó. Beleza? Aí eu vou colocar e mostro aí como vai ficar. Vai ficar mais ou menos aqui assim, ó. Desse modelo aqui. Só que aqui, desse lado, eu ainda vou recortar também. Eu vou tirar aqui todinho, fazer aqui uma, um desenho aqui, mas... Aí eu gosto aí, para vocês aí como é que vai ficar, já risquei aqui, ó. Aí eu vou cortar com a tesoura. Eu vou cortar um para um lado e outro para o outro, deixando a pontinha. Mesmo jeito que ficou esses aqui, ó. Pontinha aqui. Beleza? Eu vou cortar aí com a tesoura. Aí eu mostro aí como vai ficar. Opa! Cortei todinho aí. Aí eu vou retirar com o bico, ó. Essas pecinhas aqui, entendeu? Vai ficar só os bicos aqui. Ó. Olha aí. Vai ficar desse modelo aí. Aí eu vou só lixar. Fazer mais algum ajuste aqui. Beleza? Vai ficar desse modelo aí. Aí eu vou só pintar. Aí depois eu vou pintar. E montar ele todinho. Tranquilo? Essa peça fica aqui. Essa aqui vem em cima. Aí eu botei uma... Aqui dentro, ó. Uns pedacinhos de tubo. Aí eu vou passar o cabo por aqui. Ainda vou furar ainda. Ela vai ficar aqui, ó. Beleza? E essa aqui vai ficar aqui. Essa aqui. E esse suquete aqui vai ficar aqui dentro. Beleza? Vai ficar aqui, ó. Mostra aí como vai ficar. Beleza? Eu vou montar aqui a minha luminária. Aí vocês acompanhem o vídeo aí. Pra vocês aprenderem como fazer uma luminária pra vocês aí. Beleza? Esse panflon aqui. Panflon. Eu tirei essa parte aqui, ó. Recortei com... Com essa faquinha aqui. Botei aqui, ó. Recortei todinho. Ele é bem flácidozinho. Bem flexível. Aí eu recortei ele. Aí como eu já falei no outro vídeo lá. E aqui eu passei uma massa de cimento, né? Deixei aqui onde passar... Os dois buraquinhos vão passar o cabo, né? Que aí vai sair aqui em cima. Vai entrar aqui e sair aqui. E eu passei aqui uma tinta branca nele aqui. Mas ainda vou passar outra demão aí. Pra ficar bem legal. Então aqui é o seguinte. Eu vou pegar esse pedaço de luva aqui de 32. Eu passei até uma fita aqui nele. Eu vou encaixar ele aqui. Vai ficar encaixado aqui. Essa de 25 vai ficar sobre essa aqui. Encaixadinha. Esse tubo aqui vai ficar aqui, ó. Vou encaixar ele aqui. Beleza? Vou pegar essa peça aqui, que é de um... Olha aí, ó. O nome já tá aí. Não é fazendo propaganda não, né? E esse outro vai ficar aqui. Esse aqui, ele vai ficar aqui. Em cima. Vou pegar essa peça. Ela vai encaixar aqui. Beleza? Esse aqui é um joelho de 45. A bitola é de 25. Ele vai encaixar aqui. Ele tá preto assim, é porque era de outra peça lá que eu não precisei mais. Eu vou usar ele aqui. Beleza? Acompanhe aí. Essa outra peça, ele vai ficar aqui. Encaixado aqui. Esse aqui, eu vou parafusar ele aqui, ó. E aqui, ó. Beleza? Vai ficar aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, eu vou colocar ele aqui. Esse aqui, ó. Vai ficar aqui. Aí, eu vou parafusar aqui e aqui. Já que eu mostro aí como vai ficar, beleza? Então, olha. Eu já coloquei ele aqui, ó. Parafusar ele aqui. E aqui do outro lado. Aí, eu vou parafusar aqui e aqui nesses dois parafusos aqui. E o cabo, eu vou meter aqui. Também está lá embaixo. E o soquete vai ficar aqui dentro. Vou colocar aí, eu mostro como ficou, beleza? Aí, eu já passei o cabo aqui por dentro, né? Tá aqui, ó. Esse aqui vai lá para a tomada. Já coloquei aqui, ó. De dois lados. E esses dois parafusos. Esse e esse aqui. Eles vão pegar ali dentro. Que é para parafusar lá dentro, ó. Lá naqueles dois buracos lá, ó. Inclusive, tem até outros buracos lá, mas é a ponta dos que vêm de lá para cá. Deu? Vou colocar aqui, ó. Parafusar lá no fundo. Já eu mostro aí. E vai ficar nesse modelo aí, ó. Falta só pintar aí. Aí eu mostro para vocês aí. Ele já pintadinho, beleza? Valeu. Até mais. Olha aí, galera. Já está prontinha aí a minha luminária improvisada aí. Para você que gosta de ler. Gosta de estudar. Essas... Esses tipos... Esses modelos aí de luminária. É excelente para quem gosta de fazer leitura. Beleza? Eu já... Pintei ele aí, ó. Um dourado aqui. Metálico. E essa parte aqui. Da cúpula aí tá... Tem de vermelho. E ficou bacana, viu? Ficou bem bonito. E se você gostou aí. Acompanhe o vídeo aí. Não role o vídeo. Veja o vídeo aí. Passo a passo. Até o final. Para você aprender a fazer o seu. Beleza? Vou mostrar para vocês. Ele ligado aí no escuro aí. Para ver. Como ficou. Bem legal. Olha aí. Ligado aí. No escuro aí. Fica só o filé. E se você gostou. Compartilhe. Com todos os seus amigos aí. Nos seus grupos aí. Fica à vontade, viu? Deixe seu like. Toque o sininho aí de notificações. Deixe seu comentário. Que a gente vai responder aí. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.